Profecia Aulas, olha isso quem diria Eu me orgulho feito um pai olhando a cria Misturando futurismo e nostalgia Olha o rap onde chegou e eu moleque já falei que chegaria Nostradamus não previa, mas eu via Muito antes de ser moda, afirmar que o rap é foda Quando a gente abria a roda em qualquer periferia Ou no centro, ou numa praça, ou na quadra de uma escola Nossa escola, velha escola, nossa escolha é correria Breakbeat, poesia A coisa certa eu já fazia, tipo Spike Lee diria Nada disso tava likes, eu já tava lá no mic, já sabia o que queria Liberdade pra buscar sabedoria Sem saber e sem querer saber se alguém me seguiria Mas sabendo que eu seguia um sonho que eu conseguiria Bem seguro que ninguém seguraria e nem segura esse moleque Que ainda mora no meu peito Vou seguindo desse jeito que inspirou muito moleque A fazer rap como eu faço e até hoje quando eu faço rap Meu braço arrepia Trinta anos não são trinta dias Nós traçamos nossa profecia Se o muro for alto eu escalo e grafito Se ainda não existe eu fabrico Se fecham a cortina o meu show não termina E se mandam sair é que eu fico Se mandam falar eu me calo e reflito Se tentam me calar eu grito Se eles tão na moda eu sou esquisito Se o mundo é de chumbo eu levito Se todos duvidam acredito E se todos concordam duvido Se me pedem corda pra forca eu dou força pra vida E se todos tem voz tem ouvido Criança se comporte que essa aula é importante De ciências e da experiência de quem chegou antes É de história e lógica e vai cair na prova Se não fosse a velha escola nem existiria a nova É óbvio, mas se quiser que eu explique eu desenho Com grafite parecido com o que eu vi no Beat Street Eu tinha só dez anos e o ano era oitenta e quatro Fiquei estupefato quando vi o DJ nos pratos O fato é que eu pirei no movimento Até tentei dançar mas não sabia nem fazer o moinho de vento Aos onze eu já rimava mas ainda passou um tempo Até eu mostrar pra muita gente que o rap não é passatempo Enquanto o tempo passa a gente encontra contratempos Mas a graça dessa vida é viver cada momento E o tempo quando passa só traz arrependimento Pra quem duvidou dos sonhos e não tentou cem por cento Conquista é pra quem não desiste Então insista como um skatista Quando tenta o seu primeiro flip Depois vibra é feito o burny twist lá na mega rampa Ainda me lembro da primeira vez que eu fui cantar em Sampa Da estação São Bento ao show no Japão Ou explicando que era rap lá no Joião Faustão Eu inspirava muitos outros quando era só um garoto Com uma ideia na cabeça e o microfone na mão Agora muitos tão voando no som Mas pioneiro é pioneiro tipo Santos Dumont Se não inventasse o avião o geral ficava no chão Muita bagagem, milhagem não cabe nem no cartão Se o muro for alto eu escalo e gravito Se ainda não existe eu fabrico Se fecham a cortina o meu show não termina E se mandam sair é que eu fico Se mandam falar eu me calo e reflito Se tentam me calar eu grito Se eles tão na moda eu sou esquisito Se o mundo é de chumbo eu levito Se todos duvidam acredito E se todos concordam duvido Se me pedem corda pra boca eu dou força pra vida E se todos tem voz tem ouvido Conquista é pra quem não desiste Conquista é pra quem não desiste Trinta anos não são trinta dias Nós traçamos nossa profecia E se eu Coelho 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 Santos 룸